Vem conhecer as novas hortências artificiais, que além de realistas na aparência, também são no toque. Primeiro eu vou mostrar pra vocês um pouco das dimensões dessa flor maravilhosa. A altura dela é de 53 cm e a largura de 14. Cada folha dela tem aproximadamente 11 cm de altura e 8 cm de largura. E o caule dela tem 43 cm de comprimento, o que permite você utilizar ela tanto em vasos pequenos quanto em vasos grandes, dependendo da decoração que você quiser fazer na sua casa. O caule dela também é ajustável, então você consegue dobrar ele e moldar pra caber no vaso que você quiser colocar. Ou então você também tem a opção de cortar, fica a seu critério. O que diferencia essa flor artificial aqui das outras flores artificiais que vocês conhecem? É o toque realista dessa flor, é impressionante. É um plástico que parece ser revestido com borracha e dá o toque real de uma flor. Você também consegue notar que nas folhas dela, que as folhas são todas desenhadas. Imitando uma folha tem até os recortes de uma folha natural. E o caule dela não deixa pra trás. Olha isso, os detalhes imitando a madeira. Ela é extremamente realista. E vocês acham que a gente só tem ela nessa cor? Não, a gente tem outra cor disponível também que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha isso aqui, olha a delicadeza disso aqui. Será que ela era realista? Essa aqui então não dá nem pra notar a diferença. O toque dela é uma delícia também. As dimensões delas são as mesmas, ó. Você também pode usá-las em arranjos combinados, que fica lindo. Eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos de como você pode utilizar ela aí na sua casa. Tanto em vasos pequenos quanto grandes, pra você ter uma ideia de como você quer usar. O primeiro arranjo que eu vou mostrar pra vocês foi esse aqui. Ele foi super simples de fazer, bem prático. A gente utilizou casca aqui, ó, pra colocar na base do vaso. Um vaso preto. Geralmente a gente utiliza floral dentro pra fixar a planta. Aqui, ó, como vocês podem ver, ela tá dobrada, ó. Então, se eu quiser utilizar essa flor em algum outro arranjo depois, que eu quiser deixar ela maior, eu consigo também. Vale lembrar sempre que quando você for fazer o seu arranjo, pra você tomar cuidado de colocar todas as folhas viradas pro sentido que você quiser colocar ele. Garantir que elas estão todas ajeitadas, você também consegue ajeitar aí na sua casa. E a gente também colocou elas em tamanhos diferentes, pra dar essa sensação de que uma tá crescendo e a outra não, entendeu? Uma é menorzinha, outra é maior. Pra dar uma coisa real pra sua casa. Eu utilizaria esse vaso aqui no meu quarto, na minha escrivaninha, ou então na sala de jantar da minha casa. Super simples e delicado. Bom, esse aqui é outro vaso, também traz um pouco dessa proposta dela ser um arranjo mais alto. Aqui a gente tá usando um jarro, super simples. Você pode até utilizar um que você tem aí na sua casa, que você não vai usar pra servir alimentos. Você pode servir como decoração e ficar maravilhoso. Utilizar essa flor aqui no seu jardim vai ficar incrível também. Você pode até criar uma floreira, muitas pessoas procuram aqui. E a gente sempre dá sugestões de flores pra utilizar pra sua floreira. Essa aqui é uma ótima opção, porque é uma planta grande, então você consegue utilizar de diferentes formas. Gente, esse aqui é o meu xodó, olha que maravilha. A gente utilizou 5 unidades da Hortense aqui e ficou maravilhoso. Imagina isso aqui na frente da sua casa, na sua porta de entrada. Vai ficar muito lindo. Uma coisa super simples de fazer também. A gente também utilizou casca aqui, só pra dar um efeito. Super simples de colocar ele aqui. Dobramos alguns, deixamos uns inteiros pra dar esse efeito. Aqui é uma cestinha. Dá super um ar de delicadeza pra sua casa. E eu tenho certeza que você vai adorar esse aqui. Ficou maravilhoso. E agora, em homenagem aos que adoram o artesanato, vim mostrar pra vocês essa opção aqui. A gente utilizou aqui, no máximo, duas Hortenses pra fazer isso aqui. E eu vou mostrar pra vocês como. As nossas flores, elas têm todas sem encaixe. Então você consegue tirar elas e colocar novamente, o que torna elas super versátil. Você pode utilizar pra um evento dessa forma e depois utilizar de outra forma que você preferir. A gente só juntou dois, três galhinhos, ó. Como você pode ver. E encaixou aqui. Ficou maravilhoso. As folhas também a gente conseguiu destacar. E colocar aqui e colar no nosso arranjo. Eu vou virar eles pra você ver um pouquinho. E ficou uma decoração super linda, criativa e prática pra você utilizar na sua casa. Você que gosta de um artesanato. Pode também usar a sua criatividade, fazer outras formas. E mostra pra gente, pra gente ver as suas ideias também. Agora vamos ver no branco. Olha aqui, que maravilha e delicadeza esse arranjo ficou. Então a gente consegue ver que as duas cores são super versátil e você consegue utilizá-las de diversas formas. Garante já a sua, não perde a oportunidade. Entre em contato com a gente pra garantir a sua hortência artificial. E agora você deve estar se perguntando aonde você pode usar essa flor. E a resposta é super simples. Em qualquer lugar que você quiser. É uma flor super versátil. Vocês já conseguiram ver que a gente conseguiu criar aqui vários arranjos super simples com ela. A gente tem ela em duas cores neutras. Então você pode utilizar em vários locais também. Pra você que faz evento, casamento, festa de criança. E mais uma vez eu quero lembrar vocês da textura dessa flor. Então qualquer ambiente que você colocar ela. Tanto você, quanto os convidados do seu evento. Quanto as visitas da sua casa. Não vão perceber que é uma flor artificial. Eu tenho certeza. Todo mundo vai perguntar onde você comprou, viu? E aí a resposta você já sabe. Na Declara Flores Artificiais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.